Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Polly Gonçalves! Isso eu trouxe pra vocês um compilation aí das minhas ideias favoritas. Na verdade, essa é a segunda parte, porque eu já trouxe uma aqui pra vocês. Aí eu aproveito também e peço pra vocês se inscreverem aqui no canal se você ainda não está inscrito do Mota. Esperando o quê? Tem muita coisa legal aqui no canal. Também me deixem o meu like pra eu saber que vocês gostaram das ideias todas que estão aí no vídeo. E eu deixei todos os links do DIY desse vídeo aqui, tá? Tudo aqui na descrição se vocês quiserem assistir o vídeo completo, se vocês gostaram e querem colocar em prática, tá? Lembre-se que esse vídeo aqui tá sem narração e acelerado, amores. É só mesmo pra vocês verem as minhas ideias favoritas. E agora, bora comigo aos DIYs! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu tô postando em novo horário também, que são as 18 horas, pra que vocês consigam me acompanhar. Me sigam lá nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e na minha fanpage, tá? O link tá aqui abaixo na descrição pra vocês. E eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo enorme pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho